Entra a bola esticada forte demais e fica tranquila pro Richard Bala. Richard Bala toca a bola no meio, Daniel Costa estica. Boa bola pro Renan, linha de fundo. É jogada perigosa. Atlético Cajazeiras é quem tá com a bola. Puxou, perna esquerda. Cruzamento, bola boa. Jefferson e o Juninho... Passou da linha. É gol! Gol! É do Atlético Cajazeiras! Vai trabalhando o time do Iguatu. Guidio, perna direita, vira o jogo. Boa bola do Guidio pro lado esquerdo. Tentou desviar Fernando do Ceará. Bola pro Tiaguinho. Tiaguinho dominou, perna direita. Bola no segundo palco. Que bola batida! Passou da linha. É gol! 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 É do Iguatu! A bola dentro da área. É ele, maior na cobrança. Muita gente dentro da área do goleirão. Mauro Iguatu, perna esquerda. Bola na área. Jogou, subiu, tentou o cabeceiro. A bola desviada! Mauro! A bola sobrou! Passou da linha. É gol! Gol! É do Atlético Cajazeiras! Otacírio Marcos tentou a jogada do lado de lá. Bola pra dentro da área. O Iguatu vai chegando. Cruzamento. Bola boa. O cabeceiro! Passou da linha. Gol! Gol! É do Iguatu!